Fala galera, estamos aqui de filhotinho de Teri, uma filhotinha fêmea E aqui tá a minha mãe, na verdade isso aqui não é minha mãe não, é minha tia A minha mãe, ela tá machucada Ela desapareceu, ah não, tá ali ó Caraca, volta aqui, não me deixa pra trás Estamos cheio aqui de filhotinho junto com a gente E... Ih rapaz, tá rolando, tá rolando batalha lá em cima, todo mundo só correndo Eita, eu me atropela Cuidado aí, Trike, olha por onde anda rapaz Desculpe Ih, foram lá em cima ó, tá rolando pauleira Deixaram a gente aqui, tudo abandonado Tem um filhotinho ali também de parasauro Com licença aí por favor, obrigado Olha aqui o filhotinho Mandar amizade pra ele E aí pequeno, tudo bem? Claro né, que a gente também vai furtar aqui uns alimentos Vamos pegar aqui ó Eu nem sei de quem é esse ninho, mas é nosso agora Vambora, saí daqui como se nada tivesse acontecido Caraca, tem uma carcaça ali ó Eu não sei exatamente do que que é, mas eu não vou me aproximar Vou ficar aqui Vamos se juntar aqui com a galera Oh não Aconteceu alguma coisa aqui Eita, nossa Enfiaram a porrada num filhote e depara Por que tanta violência rapaz? Coitado Já era E tem mais um filhotinho aqui, pelo que eu tô vendo De Triceratops Ih rapaz Aí tem Tiranossauro Rex do outro lado Tem ainda também um Herrerasauro Ele parou ali Ficou me observando Aqui pra ti Herrera Vai pra lá Aí ó, tô conseguindo ameaçar ele e assustá-lo Muito bom Aí ele tá tremendo na base ali Ele nem sabe mais o que fazer Ficou confuso Aqui pra ti Herrera Sai Isso Afastei ele, beleza Graças a mim né Nem foi por causa dessa fêmea gigante que tá do meu lado Nem foi por isso Eu sou o perigo Já está da noite E agora está chovendo E o Herrera acabou de deitar bem aqui do lado Isso significa que ele deve tá planejando alguma coisa Tá bem aqui ó Não dá pra ver ele direito Mas ele tá aqui Eita Tô escutando grito aqui atrás Ih rapaz Ó o Herrera Mandou amizade Mas não é assim que funciona Herrera Aqui não é lugar pra carnívoro Tá, vamos voltar correndo agora Ficar junto com os outros Aí a nossa mãe tá protegendo Ó o Herrera mandando amizade Tensa que não dá nem pra ver ele Tá por ali ó Hoje já foi pro outro lado Que isso? Eu escutei outro Herrera aqui Tem dois? Ou é o mesmo? Caraca, tão rápido que se teleportou ali pra trás Eu acho Que isso? Vamos deitar aqui junto com os paras Fica escondido Que? O que? Cicino? O cara ali deu Que isso? O cara ali deu um chute na cara do outro Para Corre, corre, corre Corre Aqui os inimigos são os outros filhotes Nem os carnívoros Pior que é verdade mesmo Acabou de amanhecer Amanhecer E já foi Tá, nossa Passou o Herrera Acabou de amanhecer E já está revelado aqui O que aconteceu durante a noite Um trikezinho Foi eliminado Abatido Por tirar Nossa Os rex Estão ali ó Em volta da carcaça E o rex agora foi em direção ao Herrera Não sei porquê O Herrera tá se comunicando Que isso véi Mensagem subliminária ali Do tirar Nossa O rex Agora começaram a dançar os dois ali E também chegou agora um Carnotauro Ele tá por aqui Só deixa eu pegar um pouquinho de comida antes Bele Ele tá por aqui ó Lá em cima Lá tá ele Tô vendo Também tem o outro trike lá Ok E chegou um drill agora Pra Né Se comunicar com a gente Ah Os trikes Em sua maioria Que estavam aqui Foram embora Eu acho até por causa Que aquele trikezinho ali Foi abatido Aí eles acharam Que não era um bom lugar Ficar aqui E for embora Agora não é mais montanha dos trikes É montanha dos teres E dos paras também Né Porque tem para aqui Mas enfim Os rex pelo menos agora Estão ocupados com carcaça E a gente está um pouquinho livre Eu também vou sair daqui Depois Não pretendo ficar aqui Por muito tempo E o Carnotauro Tá lá ó Vasculhando É pessoal Eu acho que a gente tem aqui Um Tiranossauro Rex Dançarino E o seu filhote Que está aprendendo ali Os passos com o pai Muito bom Sério Bom enfim A gente está até seguro Por enquanto Porque Ih não tem comida aqui Que isso Os caras não botam comida Para a gente furtar Tá louco galera Tá louco Mas por enquanto A gente está seguro O Carnotauro Eu acho que foi embora Talvez ele vai ficar Perambulando por aqui ainda Tipo ele vai e volta Né Mas eu não sei Ele estava por aqui E agora sumiu Ah não Lá está ele ó Em cima da montanha Vamos ficar de olho Eu falei que ele sai e volta Os rex também ali ó Estão apreensivos Tá com medo né Eita nossa Do nada os filhotes Começaram a migrar Que que é isso Vou migrar também então Todo mundo indo lá pra cima Até o Drill aqui comigo E aí Drill Vambora Só tem que ficar de olho aqui Porque tem um herrera Sauros aqui Por perto Então é meio perigoso né Tô aqui ó Já cheguei Tô aqui E aí brother Vamos lá Vambora Vamos subir Ah eu acho que é porque Ah galera Acabou de chegar aqui ó Tá todo mundo vindo agora Acabou de chegar o espinossauro Ali ó Eu não sei se dá pra enxergar Mas tá perto do herrera O herrera tá brincando com o espino Tá atrás da árvore agora Não dá pra ver direito E como você sabe Porque eu não vejo ele Mas tem um espinossauro ali Por isso que os filhotes subiram pra cá Correndo com medo Vamos por aqui Tão migrando Começaram a correr Vambora então Eita nossa Eu vou abandonar aqui Porque tá perigoso Começou a migração Vamos indo Tem que tirar o nosso rex Espino E carna Então realmente Tá complicado Da gente sobreviver Eu só não sei Se a gente vai aguentar Uma migração né Pode ser que a gente faleça De sede De fome De tudo Olha lá Olha o carninho vindo Minha nossa Ele tá vindo velho Ali ele ó Do outro lado Meu Deus Meu Deus do céu Berg Meu Deus do céu Daqui já dá pra enxergar melhor ó Lá Deitado Bem de boa Entre as árvores O espinossauro E os rex ali do lado Tão indo pra cima dele já E o espino se levantou E agora tá indo em direção Ah não Tá mandando amizade Ó mandou amizade pros rex Ok né E o carna foi pra lá Beleza É a nossa deixa pra sair correndo Vou tomar uma aguinha E seguir reto depois Galera No meio da nossa migração Aqui começou a chover Odin está conosco Odin está ao nosso lado Não é possível Muito bom E agora vamos se alimentar Olha que maravilha Hehehe Uma comidinha fácil e rápida E por que que eu não tô conseguindo comer Por que que eu não tô conseguindo comer Eu acho que a gente não aguenta essas plantinhas Sério Não Não Galera a gente não vai conseguir migrar Sério a gente não consegue comer as plantinhas Que horrível Doze segundos depois Enfim Consegui me alimentar da plantinha ali Os adultos tiveram que me ensinar a comer Eu não tava conseguindo comer aquela plantinha lá Mas agora Sucesso Estamos completamente abastecidos Para poder continuar a migração Então vamos conseguir galera Vamos conseguir Fé na gente O que é outro Tá gritando ali Calma É por aqui Eu não sei pra onde querem levar Nós Eu acho que Provavelmente Pro pântano Que é seguindo reto Que eu acho que é o mais perto Pelo menos sede A gente não precisa se preocupar Graças Glória Eu acho que a gente tá quase chegando do pântano É aqui na frente Acredito eu Os outros estão vindo Estão vindo aqui Correndo Beleza Vamos lá O problema é que Como tá chovendo A gente não consegue localizar a comida Na real a gente nem tem Infelizmente focinho Nariz Não tem nada A gente não consegue usar o faro Então É A gente acaba meio que ficando a mercê da sorte Pode chover É bom chover Porque assim a gente não desidrata Vamos por aqui Ali deve ter Alguma comidinha E a gente tá quase chegando Terceiro dia Depois de uma longa caminhada Finalmente conseguimos chegar aqui no pântano E olha só Olha como é que eu tô Tô precisando tomar água e comer Nossa Namorovski O outro aqui já tava tomando dano Aí ó Pelo menos água a gente já tem Olha só que bonito Bem na hora que começou o sol a raiar A gente ficou andando a noite toda Eu até já tô aqui ó 04 de 8 Caraca ainda tô pequeno Eita nossa E ali tá chegando o outro Ter Provavelmente também deve tá bem machucado já A gente tá aqui ó A gente tá aqui ó De boaça Só preciso tomar uma aguinha Teresão aqui do meu lado Pronto Uma aguinha e comer Olha onde o outro Teres tá véi O cara tá lá longe O que que tu tá fazendo aí? Volta aqui cara Tá bêbado Volta pra casa Vim te buscar aqui ó Ameacei ele Tua família tá lá ó Os outros tão vindo aqui Não dá amizade E aí Tudo bem? Tá uma gritaria louca aqui Sério E eu tô ouvindo outra coisa pra cá E opa O que que tem aqui? Olha ó Ó tem um Teres ali Eita Pera aí É outro Teres Ó que legal galera Chegou um Teresão aqui do nada No meio do mato Muito bom Mandar um grito Aê Geral gritando aqui da felicidade Vou ficar junto com ele aqui ó Ele tá indo pra Tá vamos seguir Vamos correndo aqui Acho que é uma outra migração já Outra vez? Pessoal Acabei de escutar Ai meu Deus Que isso? Não Sai sai Fiquei preso aqui Não Eita Nossa cara Do nada Olha onde é que eu fiquei Que susto Que susto Na moral Socorro Eu tô aqui na pedra Caraca Eu ia falar que tinha escutado Um barulho aqui de carnívoro Aqui do meu lado E do nada brota um sucumimo Deixa eu só descer aqui Calma Aí desci Nossa que susto Sério Vou ameaçar ele Você atacou o nosso amigo Ó deu uma ameaçada Ele tá comendo agora Isso Saborei a vitória Nossa Na moral E tu viu que o Terry Até o Terry tomou uma mordida aqui Tá sangrando Vocês viram que o Terry Foi dar um tapa Mas daí ele ficou embaixo Junto com o filhote E ele não atacou E aí o sucumimo conseguiu eliminar Não deu nem tempo Do Terry adulto Proteger o filhote Tadinho Já era né Ele conseguiu a carcaça ali Nossa Que susto Perdemos o integrante Um membro da família Mas vamos continuar né Migrando aqui Só esperar que o nosso amigo Consegue recuperar ali O sogramento E a gente Já vai indo Bom pessoal Ele vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau E olha o sucumimo Dando uns grunidos De vitória Tchau Tchau Tchau